Vídeo de hoje eu tô aqui pra mais uma cena de 14 corações. Eu percebo que são pessoas, né? Muitas pessoas aqui não assistem de outras pessoas. Mas vai assistir, por favor. Me ajuda. Obrigada, viu? Então, vamos lá. Ceninha de 14 corações. Você precisa entrar na sua fazenda. Ó, aqui dentro de casa. Saia da fazenda entre 5 da manhã e 8 e 20. Ei, amor. Antes de ir trabalhar hoje... Nossa, calma aí, português. Ei, amor. Antes de ir trabalhar hoje, você tem um tempinho? Eu tenho trabalhado em algo especial pra você, mas eu preciso de ajuda para terminar. É um segredo, então não posso te dizer o que é, mas... Você poderia me trazer 200 fibras? É tudo que eu preciso. Só me traga 200 fibras quando puder, sem pressa. E pronto. Então, vamos pegar aqui fibras. Então, você vai levar 200 fibras pra ela. Ó, isso é perfeito. É o de origem sustentável também. Muito obrigada, Sofia. Agora eu tenho menos trabalho pra fazer. Estará pronto em alguns dias. Então, aí você vai esperar 3 dias. Vamos dormir. Aí o horário precisa ser... Entre as 20 horas e meia-noite, tá? Vou colocar aqui 22. E aí você... Entra na sua casa, tá? Bem-vindo de volta, Sofia. Espero que tenha sentido um dia ótimo. Então, eu terminei aquele projeto secreto que eu estava trabalhando. É um conjunto de roupas feito à mão pra você. Recebi do chapéu mágico de Emily, botas mágicas de Emily, camisa mágica de Emily e calças que combinam. Eu sempre amei costurar e trabalhos manuais. Então, eu achei que seria legal fazer alguma coisa à mão pra você. Foi bem divertido. Espero que caiba... Espero que caiba e que o tecido não te dê coceira. Tem botas, um chapéu, uma camisa e calças. É um conjunto completo. Agora, quando você usar essa roupa, vai pensar em mim. Você sabe que eu estou sempre te esperando voltar para a casa em segurança, ok? E é isso aí, gente. É isso aí que você ganhou. Deixa eu... Vai ficar a luz, ó. Vamos colocar. Aloha! Bem mexicano, né? Ah, gente. Bonito. Mas... Fofo, né? Também não. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa cena de 14 Corações. Melhor do que muitos, né? É. É, né? Melhor do que muitos. Mas não é a melhor. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui a próxima pessoa da cena de 14 Corações. Tá acabando, eu acho, já as pessoas. Mas tudo bem. A gente continua aqui, tá bom? É isso aí. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. E fui. Tchau.